O impacto da prisão de Lula sobre as candidaturas do PT na entrevista do dia com Maria Lídia Flamengo. Entrevisto a deputada estadual Beth Saão, líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigada, deputada, por estar conosco. Esse está sendo um ano eleitoral de muita incerteza e no seu partido, no PT, também. Há muita preocupação sobre o futuro e se repete com frequência que eleição sem Lula é fraude. No seu entender, pensando desta forma, o PT deveria boicotar as eleições deste ano? Não, o PT não vai boicotar as eleições deste ano. O PT vai lançar o candidato e neste momento o nosso candidato é o ex-presidente Lula. Então não é fraude? Não, nesse momento, porque o Lula foi retirado das eleições de uma forma muito violenta no nosso entendimento. Até porque a decisão da justiça foi uma decisão que abortou muitos recursos que ainda poderiam ter sido utilizados e não foram. E ainda tem recursos para serem utilizados. Como, por exemplo, julgamento ainda de habeas corpus, você tem ainda a ADC, que são as ações diretas de constitucionalidade. Então há formas de a gente poder ainda ter o Lula livre disputando as eleições. De qualquer modo, mesmo que ele se mantenha privado de liberdade, nós acreditamos que o PT já tomou essa decisão. A direção nacional já tomou essa decisão de registrar o Lula como candidato. Até porque você tem que também levar em conta que o Lula hoje é o campeão das pesquisas. Ele aparece em primeiro lugar, ele aparece como favorito. Então deixar de ter o Lula no processo eleitoral é realmente fazer uma eleição que peca pela legitimidade do processo, porque vai retirar deste processo o candidato que teria todas as condições e tem todas as condições de ser vitorioso. Bom, então o PT tem sim reiterado essa decisão, mantém o Lula candidato, vai tentar registrar a candidatura. Vejamos lá no Superior Tribunal Eleitoral se aceita, se não aceita tudo isso, vamos saber no devido tempo. Qual seja, é uma situação de grande incerteza e por isso mesmo de risco. Risco em que sentido? Para as candidaturas do PT e aí entra a indagação. Essa insistência do PT em manter Lula candidato com a possibilidade dele ser inelegível pela questão da lei da ficha limpa, uma vez condenado em tribunal de segunda instância, isso não pode repercutir? Não é um risco muito alto que vocês do PT correm no sentido de poder impactar a intenção de formar bancadas expressivas no legislativo? Em primeiro lugar eu quero responder o seguinte, nós tivemos no Brasil, nas eleições de prefeito de 2016, várias liminares que foram concedidas pelo TSE em prefeitos com situação semelhante, ou seja, que já haviam sido julgados por um colegiado e portanto eram considerados ficha suja e ministros do TSE concederam liminares, prefeitos concorreram às eleições e não sei se, acho que até assumiram no caso de vitória. Nesta questão do presidente Lula como candidato, se você for ver, nós teremos uma eleição muito curta. A eleição começa no dia 15 de agosto. Daí eu perguntava o risco, o tempo é curto para um risco tão grande? Mas o presidente Lula tem um capital político muito grande, né? E ele tem também uma capacidade de transferência de votos, caso vamos supor que ele não tenha condições de ser candidato. Registrado ele será, mas digamos que ele seja impedido de se candidatar pelo TSE. Mesmo assim a capacidade do ex-presidente de transferir votos é muito grande. Hoje, e as pesquisas também apontam isso, chega em torno de 27%, quase 30%, é um percentual muito expressivo. Agora, há consenso no PT sobre isso? Porque depois daquele discurso do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, outras lideranças petistas já estão se manifestando que o PT tem que tomar uma posição, tem que tomar uma atitude, abrir-se para alianças com outros partidos e, eventualmente, também indicar e apelar para o tal do plano B, onde há muita resistência. E isso está causando um racha no PT? Não. O PT sempre foi um partido que conviveu com suas divergências e suas opiniões diferentes internas. Eu acho que do ponto de vista, inclusive, da democracia interna, não tem nenhum partido no país que tem essas características de debate interno muito forte dentro do PT. O que produz essas ideias? É uma coisa quase que natural, uma decorrência natural desta democracia do PT, você ter líderes que têm outras posições. Isso não significa que, em determinados momentos, essas opiniões acabam se harmonizando e você tem, sai para a eleição com um posicionamento único. É isso que tem sido uma marca do partido. Quer ver, não há racha. Não há racha. A divergência não há racha. Você tem um posicionamento de alguns ex-governadores ou de atuais, mas, fora isso, acho que dá para a gente conviver muito bem. Bom, e essa conversa que está correndo agora, que se, em último caso, o próprio Lula acabar dizendo, bom, gente, agora vai para o plano B, existe a possibilidade de, já estaria sendo negociada com o Ciro Gomes, uma possibilidade de aliança e, em contrapartida, ele ser eleito, daria o indulto a Lula? Não, não, não. Essa conversa está rolando? É pura especulação. É pura especulação. Acho que você diria até uma fofoca em tempos pré-eleitorais, porque não tem a mínima veracidade esse tipo de assunto. Essa negociação não estaria sendo feita? Não, de forma recorrente tem sido abordado por setores da imprensa. Olha, aqui o Fernando Haddad foi conversar com o Ciro. Agora, de fato, de concreto mesmo, não tem nada ainda definido. A definição é que o Lula é o candidato do Partido dos Trabalhadores e deverá ser registrado no período correto para isso, ou seja, no dia 15 de agosto. Está desanimada com o desempenho da candidatura de Luiz Marinho para o governo de São Paulo, considerando o lugar que ele está nas pesquisas e o nível da rejeição? Olha, nós já tivemos momentos muito piores nesta etapa das eleições. O Marinho, em algumas pesquisas, ele aparece com 8% da intenção de voto. E isso é bom? É bom, nossa, isso é ótimo. Nesse momento, quando o Márcio França, que assumiu o governo, tem até um percentual menor que o do Marinho, um pouquinho menor. Um empate técnico, vamos dizer. E tá, quer queira, quer não, estava numa secretaria, era vice-governador do Estado e assumiu o governo do Estado. E você tem três candidaturas com perfil muito parecido. Três pré-candidaturas, digamos assim, você tem o Dória, o Márcio França e o Skaff. Os três, eles transitam num mesmo eleitorado, ou num eleitorado muito parecido. E você tem o Marinho com perfil mais de centro-esquerda, mais à esquerda, um perfil mais progressista, que certamente poderá vir a crescer. E nós acreditamos que ele tem uma capacidade competitiva e que ele poderá, sim, vir a chegar no segundo turno. E estamos esperançosos. O Marinho fez uma excelente gestão em São Bernardo e está se apresentando como pré-candidato. Certo. A última questão é sobre o seu futuro político. A deputada será candidata nessa eleição? Sou pré-candidata, reeleição. Reeleição. Deputada estadual. Deputada estadual. Ok. Por São Paulo. Estamos trabalhando para isso tudo. Muito bem. E eu agradeço muito a sua entrevista. Uma boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto